Cris, além da dificuldade de memória, né, a gente tem uma questão que tem muito, pelo menos no espanhol, tenho visto, a maioria das pessoas que vêm buscar estudar o espanhol hoje é uma galera que já estudou inglês. Porque é mais comum, né, a gente hoje primeiro estudar o inglês, pelo menos no Brasil, depois a gente, apesar de que a gente tá muito mais perto de países latinos, né, de países hispanos, mas hoje é mais comum a gente estudar o inglês primeiro e depois de. Porque acontece que aí muita gente, na hora que começa a pensar em falar espanhol, solta um yes, solta um no, solta um ok. Por que que isso acontece? Como que a gente vence isso? Olha, Ju, uma coisa muito importante é que em neurociências a gente fala de período crítico, então a gente precisa pensar que o melhor, o mais apropriado, o ideal, pra gente aprender outra língua seria na infância. O nosso cérebro, ele tem capacidade de aprender várias línguas ao mesmo tempo. Passado a infância, a gente vai entrando na adolescência, a gente vai entrando na vida adulta, vai passando o período crítico. Então, quer dizer que eu não vou aprender? Calma, você vai aprender. É possível, você ainda tem essas habilidades. Porém, você precisa, é como se você precisasse fazer um caminho um pouco mais longo pra você conseguir se apropriar dessa segunda língua. Então, é normal você estar acostumado com o idioma e acabar confundindo com o outro. Mas isso também é uma questão de treino. Acho que é uma questão de ter paciência, então. Respira e continua. Exatamente, paciência consigo mesmo. O importante é você se comunicar, as pessoas te entenderem, você compreender. E você ter paciência consigo mesmo. Sim, até porque esse é um exercício muito importante. Você saber uma segunda língua, você fazer a troca ali da língua no momento apropriado, isso faz muito bem pro cérebro, como uma ginástica. Então, assim, eu estou na academia há poucos meses. E tem dias... Todos nós, sempre assim, tentando, né? Tem dias que eu fico... que é muito difícil. Então, você faz exercício de perna, você faz exercício de braço e eu faço crossfit. Então, pensa numa pessoa sedentária fazendo crossfit. Tem dia que eu acho que eu vou morrer, eu não vou aguentar. E aí, o que acontece? Depois do final do dia, né? Isso passa uma semana, duas semanas, três semanas. Depois de um mês de academia, você consegue perceber pequenas memórias. É a mesma coisa com o aprendizado de línguas, né? Tem alguns estudiosos que dizem que você... Um cérebro bilingue é como um cérebro que você faz praticamente uma ginástica mental. Então, é isso. Um dia de cada vez e você vai melhorando aos poucos. Você confundiu hoje? Aí, a gente pode entrar e falar sobre erro, né? Porque errar é uma experiência que causa uma emoção. Com certeza. E eu posso utilizar isso a meu favor. Isso pode virar uma aprendizagem significativa. Eu errei? Ok, tudo bem. Não vamos morrer por causa disso. Mas o que eu posso aprender com esse erro? E eu posso usar o erro a favor da minha própria aprendizagem. Tá? Então, assim, ao invés da pessoa entrar naquela neura. Ah, estou confundindo os idiomas. É legal fazer até uma auto-pesquisa. No que eu estou confundindo e ir atrás. O que isso quer dizer? O que aquilo quer dizer? E conseguir fazer a diferenciação de um idioma com o outro. Então, gente, tentativa e erro é maravilhoso. É ótimo para a nossa aprendizagem e para o nosso cérebro. A gente tem também o caso daquele aluno que, de repente, resolve estudar tudo de uma vez. Então, pega o inglês, pega o espanhol, às vezes outra língua, alguma outra coisa para estudar ao mesmo tempo. E tudo é novidade. Tudo demanda um esforço. Pode fazer isso? Vale a pena? Dá para fazer? Qual seria a sua dica aí para isso? Olha, é totalmente possível você estudar várias línguas ao mesmo tempo. Aí eu volto naquela questão. Seria ideal você fazer isso na infância? O ideal, porque o seu cérebro está em formação. Enfim, é o período crítico. Passado o período crítico, o caminho vai ficar sempre um pouco mais longo. É possível você fazer sim. Mas eu acho que a questão é avaliar o quanto você consegue se dedicar a cada atividade. Porque cada atividade precisa de treino. Como exemplo que a gente usou anteriormente na academia. Então assim, eu vou usar um exemplo bastante claro, porque acho que vai dar para a gente entender. Todo mundo passou por isso. Você faz um pacote de ir todo dia na academia. De segunda a sexta. Aí segunda você faz ginástica, terça você faz musculação, quarta natação, quinta você faz dança e sexta você faz dança do ventre. Então você vai para a academia todo dia. Isso pode durar ou não pode durar. Você pode se sentir sobrecarregado. Então é importante você se avaliar o quanto isso dá, você dá conta, né? Porque a emoção, como eu já comentei aqui, ela impacta na aprendizagem. Então se eu estou desgastado, estressado, eu me sinto desmotivado para dar conta dessas duas línguas, seu aprendizado não vai ser eficaz. Então isso também vai, assim, de você ter um autoconhecimento também, né? De saber se você consegue ou não. Autoconhecimento. Se você ama as duas línguas, você sente muito prazer em lidar com as duas línguas, é uma coisa. Agora se você está fazendo duas línguas ao mesmo tempo por obrigação, por talvez alguma pressão do trabalho, ou porque você precisa melhorar o seu currículo, então é o momento de você parar e avaliar. Porque você vai gastar muito tempo, você vai gastar muito dinheiro e o seu aprendizado não vai ser tão eficaz. Porque na hora que você sentar, enfim, você separar o tempo para se dedicar a essa língua, já vai ter vários fatores que vão estar interferindo no seu processo. Então assim, a minha dica é foca. É mais importante você focar em algo que traga um resultado, e eu não digo nem só o resultado de você falar fluentemente, falar rápido, ou você começar a trabalhar e te dar mais dinheiro. Não estou focando nesse resultado. Mas eu acho que a gente precisa se enxergar como um todo. Então assim, o que é resultado para mim? É falar uma língua fluentemente e me sentir bem com isso. Ou então eu falar que eu curso duas, três línguas ao mesmo tempo e me sentir estressado e desmotivado para aprender. Que a desmotivação é um fator essencial no processo. Sim, com certeza. Legal. Cris, para a gente encerrar aqui, vou fazer mais uma última pergunta. E aí, a gente tem uma dificuldade muito grande com o espanhol, nós brasileiros usando espanhol, né? As duas línguas são latinas, as duas línguas têm um início muito parecido, elas são muito parecidas, apesar de que não são iguais, tem um monte de coisa diferente no meio, mas as semelhanças são muito grandes. E aí a gente está sempre com a dificuldade de, será que essa palavra é igual, será que essa não é, mas é só uma letrinha que muda, e aí mistura tudo. Que tipo de exercício que eu posso fazer para conseguir melhorar e conseguir separar as duas coisas, né? No sério, dá para separar, colocar em caixinhas separadas e saber ligar a chavinha na hora certa? Olha, Ju, vou bater na mesma tecla, treino. E voltando a falar da experiência do erro, a experiência do erro, ela pode ser um fator diferencial no seu processo de aprendizagem. Então, assim, eu acho muito difícil sentar e decorar regras gramaticais, acho que você concorda comigo. Você pegar um livro, estudar ortografia e você memorizar qual palavra termina com qual letra numa língua e qual palavra termina com, enfim, outra letra em outra língua, é um processo muito maçante até. Então, assim, utilize as experiências ao seu favor e utilize o erro também. Então, você aprende muito mais observando um falante da língua, você aprende muito mais através de uma música, ou indo num restaurante, olhando o cardápio, do que você tentar memorizar essas palavras. Então, como eu falei, a gente precisa criar um caminho de aprendizagem e a gente precisa usar todos os recursos disponíveis. Então, você pode usar a parte visual, a parte auditiva e a sinestésica. Sim. Então, a gente precisa aprender a colocar todos os recursos ao nosso favor e não se preocupar tanto com os detalhes. Porque eu acho que quando a gente se coloca nas experiências, é muito mais fácil para a gente assimilar e separar essas diferenças. Com certeza. Ótimo, Cris. Amei as suas dicas, foram muito legais. Basicamente, o que eu acho que a gente tem que colocar em prática é se esforçar ao máximo de ter o maior número de experiência possível, então, com a língua, né? Sim. E, no fundo, ter uma dedicação para isso também, né? Porque através do treino que a gente vai conseguir sanar todas essas dificuldades aí que a gente comentou. Mas é super possível, então. É super possível, Ju, e é importante enfatizar que o aprendizado de uma segunda língua não precisa ser um processo sofrido. Ah, com certeza. Eu posso transformar isso num processo muito prazeroso. E tem que ser uma coisa divertida mesmo, né? Tudo quando a gente sorri, quando a gente se diverte, quando a gente encontra uma coisa que faz sentido, é muito mais legal, fica muito mais gostoso. Com certeza. Então é isso. Cris, como é que a gente pode entrar em contato com você, se precisar de mais dicas ou ter um atendimento contigo? Como é que a gente te acha por aí? Olha, vocês me acham na internet, eu tenho minha página no Face, só me procurar lá, Cristiane Souza Psicopedagoga e Coach. E eu vou deixar os meus contatos, o meu telefone e meu e-mail aqui na descrição. Tá ótimo, então. Tem alguma novidade por aí que vai rolar? Tem sim. Dia 26 do 10, aqui em São Paulo, terá uma palestra pra mães. E nós vamos falar sobre comunicação não violenta nas relações parentais. Então vai ser um conteúdo muito rico, muito legal. E eu gostaria de convidar você pra participar aqui comigo. Maravilha. Vamos colocar o link aqui também pra se inscrever, pra participar de tudo. E se você gostou aí, vem com a gente. Então continua aqui com a gente. Use e abuse da Cris. Isso mesmo. Vai ser ótimo, tá bom? Gente, é isso. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões ou comentário, elogios, o que vocês quiserem fazer, coloca aqui nos comentários do vídeo. A gente vai amar responder cada um, né? Compartilha com a Cris depois. E é isso. Obrigada por estar com a gente. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, tchau e hasta luego. Tchau. Tchau, pessoal. Um beijo.